Essa daqui eu vou mandar pra uma gata Pele morena do cabelo preto, corpo seduzente, olha sedutor Cintura fina e bem decotada, mas o que me impressionou foi mais o seu popô Cintura fina e bem decotada, mas o que me impressionou foi mais o seu popô Então joga, então joga o popô, vem menina por cima e se solta Então joga, então joga a tequila pra dentro e vai lá se solta Então joga, então joga o popô, vem menina por cima e se solta Então joga, então joga a tequila pra dentro e vai lá se solta Essa daqui eu vou mandar pra uma gata Essa daqui eu vou mandar pra uma gata Pele morena do cabelo preto, corpo seduzente, olha sedutu Pele morena do cabelo preto, corpo seduzente, olha sedutu Cintura fina e bem decotada, mas o que me impressionou foi mais o seu popo Cintura fina e bem decotada, mas o que me impressionou foi mais o seu popo Então joga, então joga o popô, vem menina por cima e se solta Então joga, então joga tequila pra dentro e vai lá se solta Então joga, então joga o popô, vem menina por cima e se solta Então joga, então joga tequila pra dentro e vai lá se solta Então joga, então joga o popô, vem menina por cima e se solta Então joga, então joga tequila pra dentro e vai lá se solta Então joga, então joga o popô, vem menina por cima e se solta Então joga, então joga tequila pra dentro e vai lá se solta E é um pulado Oi, ha Oi Oi, ha 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 Oi, ha